Olá crianças, hoje tem história no canal Contando e Recontando Proemir. Vamos sentar aqui perto para ouvir a história? Vocês me ajudam a cantar? Então vamos lá! É hora da história, vamos sentar A nossa história já vai começar Quem gosta de história levanta o pé Quem gosta de história levanta a mão Mas tome cuidado com esse chulé Mas tome cuidado com esse chulé Agora que já sentamos aqui pertinho da Proemir Nós precisamos abrir o baú, não é mesmo? O que será que tem hoje no meu baú? Vamos abrir? Vocês me ajudam a ir de casa Me diga, crianças, o que tem no meu baú? No baú da Proemir só tem rabo de tatu No meu baú não tem rabo de tatu, não O que será que tem hoje? Vamos abrir? Tchan, 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 tchan No meu baú hoje tem uma abelha Vamos ver o que mais? Argolas É um instrumento musical A gente vai usar na história E a história de hoje não tenho no livro Porque é uma adaptação da história A abelha brilhante que a Kelly Neves fez Então, mas primeiro vamos chamar a história Vocês me ajudam? A junta as mãos Afasta os dedos E começa pelo polegar Uma história vai começar Meus ouvidos vão escutar Olê, 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 olá Olê, 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 olá A magia está no ar E a história vai começar A abelha bela A abelha bela saiu para voar A abelha bela voou para brincar A abelha bela A abelha bela voou bem perto de um sapato E disse, dando no pé Mas que chulé A abelha bela saiu para voar A abelha bela voou para brincar A abelha bela voou bem perto de um bule E disse, cantando Ai, que quente A abelha bela saiu para voar A abelha bela voou para brincar A abelha bela voou perto de um sorvete Dizendo bem agudinho Ai, que quente A abelha bela saiu para voar A abelha bela voou para brincar A abelha bela voou perto de uma flor E disse toda encantada Muito obrigada Boa, boa, abelhinha Boa, boa e faz zum, zum Boa, boa, abelhinha Boa, boa e faz zum, zum Zum, zum, zum Boa, boa e faz zum, zum Zum, 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 zum Boa, boa e faz zum, zum A nossa história já terminou E quem gostou, manda beijo por favor E o beijo hoje vai para o Hermes Neto e o Vicente Beijos crianças Até a próxima história No Contando e Recontando Proenir Te espero lá